Outro eu estava vendo uma menina que ela disse que quando ela via alguém, ela chorava, ela começava a chorar e ela chegou à conclusão que isso acontecia porque eram os espíritos e que ela era espírita. E aí ela falou que para saber se a pessoa era espírita, era para ouvir vozes, vozinhas assim. E eu vejo que todas as pessoas ficam falando que quando a pessoa tem vozinhas na cabeça é porque ela está escutando espíritos. Gente, eu vou explicar uma coisa para você. Essas vozinhas que você, você, escuta aí, essas vozinhas na tua cabeça não são espíritos. Isso é mais conhecido como pensamento. É, pensamento. Sabe o que é um pensamento? Pensamento, se eu imaginar, por exemplo, Barack Obama me dizendo bom dia. Bom dia. Com aquela voz. Eu imaginei. Eu imaginei. Ah, mas não são pensamentos meus. Eu vou, eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou. Pronto, eu escutei a Chapeuzinho Vermelho falando. Entendeu? Eu não criei a Chapeuzinho Vermelho. Simplesmente eu ouvi alguém dizendo e imitei. O pensamento não é seu, você acha que o pensamento não é seu, então é porque é espírito. Então escreve no papel tudo que esse espírito diz na tua cabeça, se for completamente diferente do que você disse. Pode ser que seja, né? Não estou dizendo aqui, não estou garantindo que não exista. Mas daí é imaginar que qualquer voz que apareça na cabeça é espírito. É uma genuidade. É uma... Isso chama-se vontade de querer ser especial. É. Você quer ser especial. A tua vida é muito chata, muito ruim. Mas você, pra isso, inventou religião, quis pegar uma religião e escolheu o espiritismo. Faz um teste. Você está falando que eu sou bobo? Você deve estar falando, esse cara é bobo, esse cara não sabe o que ele está falando. Então faz o seguinte. Fala uma língua que você não sabe falar. Manda essa voz falar. Ah, mas eu estou aqui no Brasil e então só espíritos brasileiros vão falar na minha cabeça. Então faz o seguinte. Qual que é a língua que você menos sabe falar? Chinês? Japonês? Alemão? Você não tem dinheiro? Você tem dinheiro? Tem, né? Então faz o seguinte. Vai pra Alemanha sem saber falar. Vai pro Japão sem saber falar. Vai pra China sem saber falar. E aí você fala. Vem em mim, espíritos. Vem. E vê se você começa a falar chinês. Se você começa a falar alemão fluente. Japonês fluente. Aí se você for pra um outro local e começar a falar. Sendo que você não conhece a língua e esses pensamentos na sua cabeça darem dicas exatas de como se fala a língua local. Aí sim a gente vai começar a suspeitar que você pode estar correto. Mas só porque vem vozinha na minha cabeça eu sou espírita? Não. Isso são pensamentos. Você sabia? O seu cérebro não tá morto. Ele vai pensar. Quando você brigar com o teu patrão. Você vai ficar imaginando ele na cabeça falando e você dando troco. Você é um ser humano. Você imagina. Você tem um simulador aqui. Você tem uma máquina virtual na cabeça. É. Você não sabia disso? Não sabia que o cérebro humano pode imaginar? Olha, eu vou imaginar a Mary Morrow me oferecendo pudim na minha cabeça. Pronto, imaginei. Ela é o espírito dela? Não, não é. É minha cabeça mesmo. Espíritas. Vocês querem provar que o espiritismo existe? Então faz assim. Eu vi uma pessoa falando Ah, espiritismo é que nem onda de rádio. Os espíritos ficam influenciando. É mais difícil saber no que eles não nos influenciam. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um espírito que não é possível que entre mais de um milhão de espíritos aí que tem muito mais, dizem, né? Não tenha um que não possa colaborar. Pega um espírito põe um saco de supermercado na cabeça de duas pessoas e uma você leva para um quarto e outra você leva para o outro. Você pede colaboração do espírito pelo médium. A gente quer fazer um teste documentado. Você poderia nos ajudar? Eu vou passar um texto para você ou uma figura num papel. Você vai e leva para outra pessoa no outro quarto. Vamos fazer isso? Vamos. Aí grava. Se isso aí der certo um monte de vezes aí pode ser uma evidência a ser investigada que existem espíritos. Mas a maioria desses testes falham. Falham para não dizer 100% falha. Entendeu? Porque se não falhasse já teria provado que existe essas patifarias. não, mas aí eles falam não. Um espírito evoluído um espírito evoluído jamais pode fazer isso porque um espírito evoluído ele tem que ficar fazendo oração de Jesus e Deus até a língua ficar dormente. Porque Jesus e Deus são surdos. Tem que ficar lá. Ave Maria ou então Oh pai, 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 oh pai. Eu vou, eu vou pra casa agora eu vou eu vou, eu vou eu vou pra ganhar 100 mil pra ganhar 100 mil eu dou eu dou e aí fica lá imaginando que é a chapeuzinho vermelho agora quando você vai pedir aí eles falam assim quando você vai pedir um espírito e o espírito intervém aí é um espírito zombeteiro porra ou o espírito é evoluído demais ou ele é zombeteiro não tem um meio termo oh, vem aqui ajudar a gente fazer um teste não vai me dizer que não tem um não tem um ah, mas Deus não deixa mas pra fazer a obsessão ficar lá como você escardecista brasileiro fala pra fazer a obsessão pode Deus deixa agora pra ajudar o cara lá a provar que existe não Deus não deixa que bela porcaria que é esse Deus de vocês hein ah, para eu vou eu vou então, gente os espíritas vamos fazer teste não vamos ficar falando que tudo é Jesus que tudo é Deus que tudo é Satanás que tudo é Buda faz um testezinho não fica só se baseando no livro de Kardec ou no livro de quem quer que seja livro é papel papel aceita até sabe aceita qualquer coisa entendeu um bom livro ensina como você não depender daquele livro você não vai chegar pra alguém e falar alguém vai te perguntar olha, quanto é 2 mais 2 ai segundo livro de matemática que eu li na minha faculdade você não vai falar isso você vai logo somar na tua cabeça você não depende mais de livro que você pegou na escola na faculdade no primário entendeu agora não espírita não segundo livro de Kardec eu vi um cara perguntando mas os espíritos podem influenciar na nossa vida ah sim podem porque no livro de Kardec porque no livro dos espíritos porra eu vou pegar um livro e vou adotar aquilo como verdade só porque está falando naquele livro não tem que acontecer tem que reproduzir ai mas isso não dá pra reproduzir não dá em laboratório então você pode acreditar em qualquer mentira ai porque vocês que gostam de ciência são muito céticos são muito céticos céticos são muito céticos ô idiota se a gente não for seguir o método científico qualquer merda que qualquer pessoa fala a gente vai ter que achar que é verdade é por isso que se tem o método científico não é pra fazer birra com tua religião não é pra não ficar acreditando em mentira seguindo por mentira besta fera aqui ó tem um espírito na minha cabeça me falando que tu é uma besta fera ah esses espíritas são muito comediantes são muito eu estava pensando assim né eles falam assim que os espíritos influenciam os humanos e os humanos influenciam os espíritos e os humanos influenciam porque tudo está ligado entre a mente está ligada né então eu estava pensando o seguinte meu povo ir num centro espírita ir num centro espírita e ficar imaginando assim enquanto o dono do centro espírita está lá no palco falando de Deus e Jesus 30 mil vezes eu ficar na minha cabeça imaginando assim ó rola rola chupa rola chupa rola chupa rola chupa rola chupa rola chupa boceta chupa boceta será que se eu ficar imaginando chupa boceta assim indo na mente dele será que vai ter uma hora que ele vai opa chupa boceta será que será que vai na mente dele e ele vai falar me deu uma vontade aqui agora de chupa boceta ah gente isso é muito ridículo tá eu vou no centro espírita vou descobrir um centro espírita só para ficar falando lá na minha cabeça chupa boceta lambe boceta chupa rola lambe rola entendeu eu quero ver se o dono do centro espírita vai começar a pegar meu pensamento e ficar de pau duro ou de boceta dura ah para para fez fez o espírita foge muito da prática na hora da prática da hora do vamos ver do sapeca iaia vocês falam ai que heresia pessoa ignorante ignorante essa pessoa não leu o livro de Kardec não é todos os os nove mil questões de livro de Kardec ela não decorou ela precisa estudar mais estudar mais estudar para eles você precisa decorar um livro e só seguir aquele livro é isso que é estudar então não fala estudar fala você precisa decorar mais bom eu vou encerrar meu vídeo se você não gostou do meu vídeo pau no seu cu porque eu não estou querendo um apoio seu para o meu canal meu canal tem 40 pessoas fiéis entendeu essas 40 pessoas fiéis bancam o meu canal e eu não vou pedir Patriot no meu canal como é que é aquele negócio lá que você paga para você ter um patrão não vou pedir você não gostou do meu canal faz assim joga seu computador no lixo na privada e na descarga uuuh